Salve, salve galerinha, beleza? Bom, notícia já saiu no início da manhã, acho que logo de madrugada por aí Tinha saído notícia, mas eu esperei realmente pra ver quando quer lançar E demorei um pouquinho pra trazer, mas tá aí, pra quem ainda não tá sabendo, que eu acho difícil Pokémon Go aí, tá com esse evento de Valentine's Day, né, que é o dia dos namorados lá nos Estados Unidos Que acontece, se eu não me engano, acho que no dia 12 ou dia 14, eu acho que é dia 12 Tá, mas tá aí, tá lançado, é o Pokémon Rosa, digamos assim O objetivo do evento desta vez é ter Kendis em dobro Que tá aí uma coisa que ficou faltando nos outros eventos e, meu, é o que todo mundo quer Ah, Pokémon, não Os cara quer Kendis em dobro, se bobear a experiência em dobro, os cara quer tudo em dobro, velho Então o objetivo é você ter os Kendis em dobro quando você capturar Chocar ou transferir os Pokémons Além do que o Buddy também encontra Kendis duas vezes mais rápido no período Então, ó, aquele carinha lá que você tá pronto pra evoluir e só precisa de alguns Kendis Essa é a hora, tá? Além disso, você vai ter a opção de encontrar alguns Pokémons Rosa com mais frequência Entre eles, por exemplo, é o caso da Chancey É o caso da Cufflable É, e você vai ter também alguns Mini Pokémons Hum, ô, desculpa Os Pokémons Babies, né Dentro dos Pokémons Babies, você vai ter a opção do Wigglypuff Você vai ter também a opção, deixa eu ver aqui, do Smootion E você também vai ter... Cadê? Cadê você? Caraca, velho Onde é que será que tá? Eu vi... Desculpa, gente, é que eu vi que tinha um... Tinha um... Linktech por aqui E eu acho que eu só tenho um E eu tô precisando de mais alguns Mas, deixa eu ver aqui Ah, beleza Tá, agora fica... Fica mais fácil Linktech, por exemplo, é um dos Pokémons que vão vir com mais frequências E também vai ter o Porygon Pelo que eu vi Então O dos Babies vai ser o Clefam O Wigglypuff E o Smootion Esses são os Pokémons aí que você vai encontrar dos Babies Com maior disponibilidade nos ovos, tá Então, o evento, meu Só pelo fato de você ter a opção aí de ter alguns Pokémons raros Como, por exemplo, o Chussin Que é, meu Eu vi o Porygon Mas não tenho certeza Mas ele tá dentro aí Então, o Porygon também Eu acho que já vale a pena já O evento, ele vai ter início hoje Dia 8 e ele vai até o dia 15 de Fevereiro Tá, então assim É o momento, galera Não vai ter outra oportunidade assim tão breve de vocês encontrarem esses Pokémons Ah, lembrando também que os Lures Eles vão estar disponíveis ao invés de 30 por 6 horas Jamais, moleque Eu acho que eu tô... sei lá quantos Lures, véi Ó Sabe quanto que eu ia encontrar um Linktank, véi? Jamais Nunca Então é isso, galera O evento começou hoje às 11 horas da manhã aqui no horário de Brasília Ele deve terminar aí no dia 15 de Fevereiro no mesmo horário Então, qualquer coisa aí, segura o canal, curte, compartilha e vamos lá